MÚSICA Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Fala galera, Daiane que me é trazendo mais um vídeo pra vocês E a gente já começou o vídeo, parece retrocedendo, hein? O Henrique me tira toda a suspensão, ponto dianteira, com a traseira aqui do Fusca marrom Olha isso, só túnel e assoalho, que que é isso Henrique? O que que a gente tá arrumando essa vez, hein? Prestes a colocar a cabine, só faltava isso É isso aí, mostra aqui Daiane, a gente tirou porque... Escuro meu copo, que digno Digno de gambiar Aqui é uma suspensão da frente regulável Essa aqui é a suspensão que ele trocou, né? É isso Henrique? Dinanteira, essa aqui a gente já buscou Tirou a velha, né? Velha assim, Daiane reformou Levou embora e trouxe essa no lugar, o amigo meu fez Couto que é velha, né? Pois, não, isso que tá bom Fez essa adaptação aqui, a gente regula essas porcas aqui O Fusca vai rebaixar Então se você quer um carro mais alto ou mais baixo A gente consegue regular por isso aqui E a manga de eixo também é deslocada Tá vendo? Ele deslocou, o centro dela é aqui Agora chegou pra cima, então o carro desce, beleza? E aqui tem os facões regulados Com o drop, o que que é o drop? Consegue descer mais, tá vendo? O eixo do carro vai aqui onde vai a roda Ou seja, a gente deslocou o eixo pra baixo Meu Deus do céu Ainda tem regulagem O facão regulado Pra quem conhece, ó A gente vai regular o parafuso aqui também Vai levantar o carro ou vai abaixar Legal? Eu e o Tio Luquinhas estamos assim, credo Tipo assim, projeto quase pronto Só pôr a cabine, ele me inventa de rebaixar o carro Mas pensa bem, ó O terreno aqui é muito acidentado, né, Daiane? Se você tá andando aqui, você quer um carro mais alto Beleza? Show Mas você quer... Que tal só mais alto, né, Luca? É uma opção Se você quer fazer um body kit, alguma coisa, andar numa pista Você consegue abaixar o carro, fica bonito Dependendo da roda que você for pôr, pô, fica top Agora já que você tirou, flex, bora Só que, olha essa estrutura também O Henrique criou toda essa estrutura aqui ontem Super reforçada Colocou aqui, ó, uma talha de tirar motor, sabe, gente? Já usou pra tirar motor Pra colocar, na verdade, né, o motor do G4 A gente sempre usa Só que aí fizemos uma estrutura É como se fosse uma girafa gigante É um elevador de fogo A gente vai colocar a cabine do Fusca erguida aqui Vai dar certo? Aqui é pra erguer a cabine Aí depois a gente solta a corrente aqui, ó Isso aqui é um multiplicador de força, entendeu? Como é que chama? Isso que talha, né? 3 toneladas? Não Essa aí não, acho que ela é... 1 tonelada A ideia é levantar o carro, a cabine Depois descer a cabine no... Sei fazer muito esforço Será que vai dar certo? Não sei Com certeza Fica aí até o final do vídeo Pra você descobrir Então bora continuar essas loucuras Suspensão dianteira aqui quase pronta Praticamente pronta Só os amortecedores Tá fácil o look? Tá, tá de boa Por enquanto tá, né? Por enquanto tá de boa E o Henrique tá ali na traseira Colocando as molas do Fusca Porque o Henrique chegou e falou assim pra mim Não é toda mola que é a espiral Eu falei, não é possível Olha, você vê que louco Isso aqui, né? É um aço temperado Se você quer conseguir quebrar isso aqui, cara Você é o maior cupim de ferro Você quebra, você quebraria Será que eu quebraria? Isso aqui é uma mola Tipo, é o aço temperado Ele torce assim, ó Dentro do Fusca Isso aqui é o estriado Trava lá no meio Do chassi E isso aqui, ó Vai naquela peça grande Que a gente pediu pro meu amigo fazer Isso aqui, o facão É, isso aí é o braço Que liga no eixo aqui, né? Aquela peça trava aqui Trava o meio Isso aqui torce Incrível, cara E vira uma mola Tá, ó Agora eu vou colocar ela aqui A gente já começa a montar Pô, a gente tá mexendo tudo Não tem um Fusca marrom Um que? Você ia falando o meu, né? Eu ia falar o teu É o senhor Eu sei que tá produzindo conteúdo Eu tô aqui viagando Mas o Fusca é meu Eu sei que que problemão Apesar que eu acho que eu vou querer pra mim Depois disso Tá te vendo? Ah, coitado Aí, esse aqui põe primeiro Agora isso aqui A gente vem aqui Tirando que o bonito Esqueceu da bucha Ah, bem Sempre esquece Igual a gente esqueceu O guia do rolamento Da embreagem Do câmbio Vai ter que tirar o motor Pra trás E pôr o guia Mas é coisa rápida Também com motor de Fusca É só quatro Parabéns E aí E aí E aí Vamos lá. Toda a descontaminação feita aqui então pra gente trocar as lonas. E essa aqui tá inclusive até quebrada. Tá prontinho aqui tudo pra receber as lonas novas. Vou aproveitar e deixar de dica pra vocês esse produto que é muito, muito bom. Você precisa ter. É o Stronder da Evox. É um limpador universal. Ele limpa sujeiras difíceis, só que ele limpa sem agredir. Então você pode usar ele em qualquer lugar. Esses dias mesmo eu limpei o painel da caminhonete com ele. Como ele limpa sem agredir. Pode limpar tranquilamente com ele. E fica muito top resultado. Depois passa uma proteção de plástico. Porque esse serviço assim, de primeira linha mesmo. Então ele deu conta que descontaminar aqui toda essa parte. Olha o chão que sujeira. Tá sujo demais. Eu só apliquei ele aqui. Já tá pronto pro uso. Pincelei e enxaguei. Pronto. Então fica aí de dica pra vocês o Stronder da Evox. Vou deixar na descrição o link pra quem quiser adquirir. Pra vocês achar mais fácil. Pode confiar que é top. Um pedaço velho. Já saiu. Fininho. Agora bora colocar o outro. Até broca quebramos por causa disso. Ah não, esqueci que foi trocada. Mas tava quebrado o que a gente tava usando. Tchau. Tchau. Vamos lá. Confesso pra vocês que eu imaginei que fosse mais fácil deixar ali tudo preparado pra receber a nossa nova cabine, mas tá dando um baile na gente. Só que tá rendendo, a gente já trocou aqui a suspensão, o óleo do câimbe, que o Henrique nem... Nossa, tá até embalagem aqui, ó. O Henrique não esperou eu pra gravar. Trocou o óleo do câimbe, que praticamente não tinha o que ele falou. As quatro suspensões aí trocadas, como eu falei pra vocês, regulável pra regular toda a altura. Flexível de freio também trocou, olha só. Flexível de freio novinho. Esse aclopador aqui também, que eu não sei o nome direito. Aclopador, da caixa de direção. Da caixa de direção, né? É como se fosse uma borrachinha mesmo, pra tirar a vibração ali do... Olha aqui a outra que tava, olha aí. Nossa, partiu! Aí a gente trocou por uma de pora e letana. Dura mais, Henrique? Dura. Aí sim, top, hein? Eu tava falando pros meninos, por que que toda peça de fusca a gente comprou é preto ou é vermelho? É. Os amortecedores ali atrás é vermelho. E também as pedaleiras agora estão funcionais. Cabo de embreagem no lugar, cabo de acelerador no lugar, embora esteja... Cabo tá aqui, só não tá ligado. É, embora esteja um pouco feio ainda, porque a gente tá fazendo testes, mas logo tá tudo no seu devido lugar. A gente tá tomando uma coça. Então, mas o cabo de acelerador, quando a embreagem tá ok. Depois é só organizar esses cabos aí. Agora, a questão é a seguinte. Cara. Tudo que o Henrique correu nesses últimos vídeos, tudo que ele se ausentou, sim, deu uma de quiqui quando vai lixar o carro, ele tomou agora. O Henrique tá fazendo os freios aqui do fusca marrom, até então fusca marrom. A gente trocou quatro lonas aí, como você viu. Beleza, top, óleo novo, reservatório novo, cilindro novo. E o freio, cadê o freio? O Henrique tá desde ontem, tá exausto, tentando nesse freio. A gente, já trocou o cano, reservatório. Só um minuto, Henrique. Olha isso, gente. Até a boca tá abrindo. Nem dormi de noite, a gente trocou o cilindro mestre, essa peça aqui. Lembra que eu tinha colocado um duplo, que é o melhor? Aí não deu certo, voltei pro que tava. E não deu certo, a gente tá testando. Parece que agora deu certo. Eu zolei as rodas traseiras e a gente tá fazendo teste nas dianteiras. Parece que pegou pressão. Por isso que esse cano tá solto, porque é o traseiro. Então, aí o Henrique também ajustou aqui as lonas dianteiras, que a gente não trocou. Tá solto aqui, ó. Mas parece que deu, né? Gira aqui pra você ver, né? Olha aí. Travou. Agora foi. Depois de um milhão de dias tentando... Aí, travou. Deu freio! Pra quem me acompanha lá no Instagram, tá vendo também a saga do freio. Viu em tempo real o quanto... Ele falou assim, não tem base. É tirar a vaca. É, tirar todo o ar ali que entra na parte dos freios. Mas, por fim, eram só as lonas dianteiras que estavam muito afastadas do tambor. E aí acionava o freio, mas a lona não relava no tambor, porque tava muito longe. Então, deu certo. Mas foi bom Henrique ralar, porque ele deixou nós muito sozinhos, né, Luca? Foi. Aí agora ele pagou por isso. O trabalho pra deixar bagunça é o tal... O tal do freio. O freio aí foi acionado, porém a gente tá achando ele muito baixo. Então a gente vai revisar agora os traseiros, porque foi só ligar os traseiros novamente que deixou bem baixo o freio. Pode ser que seja aquele burrinho que fica ali, né, dentro do cubo. Vamos ver. Ou as lonas estão um pouco longe, mas eu acho difícil, porque a gente já deixou tudo ajustado. Então, realmente, eu sei esses burrinhos mesmo. Né, Lux? Porquinha Castelo, porque realmente parece um castelinho, olha. É um nome criativo, né? Tá, Luca, essa limpeza que fizemos aqui no cubo ficou bom, hein? Chique, hein? Ficou novo. Do tambor aqui. Eu sempre falo cubo, o pessoal me corrige. Mas, enfim, usamos aqui, ó, o flap polidor da Gisflex, ele sempre salvando. Muito bom. Bom e barato. Agora é V. Tô ansiosa pra V, Henrique. Qual B.O.? Eu acho que vai ser esse burrinho mesmo. Que as lonas a gente deixou tudo arrumadinho ontem. As lonas tá certo, pode ser o sininho. O Luquim acionou o freio ali e parece que achamos o problema de primeiro. E olha que o outro a gente nem abriu ainda, abrimos só isso pra verificar e já achamos. É, esse aqui é o cilindro de roda, a Dayane fala burrinho. Ô, Luquim, aciona aí. Nossa, sujou o braço aí. Achamos o problema. Vê aqui de pertinho, Henrique, vê aqui de pertinho, vai lá. Pode ver aqui, Luquim, você não viu ainda. Aí, ó, o problema é isso aí, cara. Por isso que o Luquim da Freio nunca. Contaminou a lona? Contaminou não, a lona tá de fora. Porque se cair óleo nela ou graxa ou qualquer coisa... É só lavar. Ah, não, não vem de mimimi não. Vou trocar, velho. Ah, mas pelo menos acho que deu tempo de ver a gente condenar. É, vamos trocar ele. Olha aí o tambor, sujou? Não. Olha ele por dentro. Sujou, tem que lavar. Olha, você não falou que tem que trocar? Trocar. Ah, tá bom isso. E finalmente deu tudo certo com a saga desses freios do Fusco. Os meninos até colocando a roda ali no lugar. Porque tá concluído aí. Agora limpar essa bagunça. Como trabalhar com freio e faz lambança? Ou a gente que não sabe trabalhar, né? Porque... Dois, né? Os dois. Acho que é os dois. A gente precisa ser mais organizado. Então a gente seguiu todas as dicas que vocês mandaram aí pra gente lá pelo Instagram. Que tinha que sangrar com a tampinha aqui do reservatório aberta. E tinha que fechar lá o de trás pra depois... Não, fazer o de trás primeiro pra depois dar frente. Enfim, foram várias manhinhas. Aí o que deu certo foi ajustar as lonas. Como eu falei pra vocês, tava longe do tambor. E trocar os burrinhos de freio traseiro. Que estava tudo ruim. Aí feito isso, deu tudo certo. A gente tá até mais aliviado. Tá mais feliz. Porque os freios deixaram ele estressado, viu? Agora eu não tô entendendo você, Tiloquinha. Eu já não uso IPI. Agora você piorou. Já doendo. Descalço. Senti a natureza pra mano. Tirei lá no chão. E esses trajes? Carsona grande, dobrada. Dobradinho. Descalço. Bom ficar com pé no chão, descalço. Eu queria, mas eu não posso, porque eu tenho muito chulé ali. Tem mesmo, gente. Muito, mas muito chulé. Obrigado, Henrique, por colaborar aí com o cheiro da oficina. E aí, ó. Vai, que vai, vai. Aí, tem que arrumar essa bagunça agora. E aí, outra coisa. Isso vai ficar essa roda mesmo. Por enquanto, sim. Não vai combinar. Será? Nossa senhora. Agora quem vai sangrar não é os freios, vão ser meus olhos. Meu Deus do céu, esse motor tá no chão de novo. Olha isso. Que tragédia. Com tudo pronto. Pelo menos, trago por dentro. Não. A gente fez ali várias gambiarras com, fazendo uma mamadeira aqui com o galão, um tanque improvisado, um banco aqui velho. Colocamos aqui o volante. Tudo pra fazer um test drive antes de colocar a cabine pra ver se tudo tá ok, né? Imagina só, colocar a cabine e dar errado alguma coisa e tem que tirar de novo. Então, a gente ia fazer esse test drive e nem saímos. Só ligando o carro e acelerando, já deu ruim. Vai, Henrique. Ó, antes de tudo, meu pai te avisou. A gente colocou a embreagem errada. Esse câmbio aqui tava usando uma embreagem a carvão, que é da embreagem antiga. A gente colocou uma embreagem moderna. O rolamento tá aqui. Na hora que a Dayane deu a partida e pisou na embreagem, escutamos um barulho dentro do câmbio. Esse rolamento aqui saiu lá de dentro. Esse rolamento empurra o plator pra desengrenar ali, desacoplar o motor da transmissão. Então, isso aqui estourou tudo, olha aí. Desmontou. Aí que eu descobri que tinha que ser a embreagem do antigo, porque o câmbio é antigo. Então, tem que tirar a embreagem, colocar a embreagem que é compatível com o nosso projeto aqui pra dar certo, né? Mas meu pai te avisou, falou assim, olha, não é essa embreagem. Aí a gente foi lá na loja trocar e o rapaz falou assim, não, só tem dessa pra vender hoje em dia. Mas essa dá certo. Aí tá, né? É o que ele falou, né? Essa dá certo. Aí a gente foi. Não deu certo, não. A gente confiou nele. Mais um conto do vigário pra conta. O Fusca tava com problema de embreagem. Ainda continuo com problema de embreagem. A pedaleira vai ficar ali. Ainda vai ficar assim, ó. Qual que é o pensamento do dia? Pra pôr o pedalzinho ali no lugar do... Fazer um Fusca de pedalar aqui no dia. É, vai fazer pra pedalar. Vai ficar muito melhor, Rick. Você vai ver. Mais econômico. E mais funcional. Fitness e econômico. E pra piorar tudo, porque nada que está tão ruim que não possa piorar. Não tem a venda aqui nas lojas próximas da nossa cidade. Nem cidade vizinha. Não tem pra vender. Só desse modelo que a gente comprou. Então a gente vai ter que pedir na internet. E chega só que dia. Vocês viram que dia que chega? Semana que vem. Hoje é sexta? Sexta-feira. E o vídeo sai no sábado. Então sem chance de terminar esse vídeo com a embreagem nova. Mas a gente pode fazer outra coisa que é muito mais legal. O que será? Então, eu quero revelar pra vocês esse vídeo. Porque eu prometi no vídeo passado que ia revelar nesse vídeo. Então vou revelar mesmo nos tão tudo pronto. Passar a bomba pra ele. Porque é uma parceria que eu ia fazer ali a parte do sualho, tal, o motor e o resto. Aí foi ele. Olha o Luca. Você falou. É culpa do Luca. Qualquer coisa aí, ó. É culpa do Luquinha. Não. Você quis comprar mais um Fusca. E ele quis comprar mais um Fusca e fazer isso agora que eu ia fazer. Não, esse Fusca é bom, gente. Aí eu fui pro Cajun. Não, não. Eu não quero Fusca, não, Henrique. Não, vai dar, gente. Então eu quero vender minha parte pra você. Uh, arrasou o Luca. Quer dar real? Milão. Ah, tá louco. É, três mil, né? Mil de cada, Henrique. Aham. Mil meu, meu teu. Paiasso. Mil de cada, Henrique. Muito legal, hein, cara. Nossa. Nem é por causa do Fusca, é por causa do elevador de pobre, cara. Funciona. Nossa, aqui, que uva. Virou a mágica. Sem fazer força. Sem se esforçar. Mas usou cinco pedaços de ferro. Ferro velho. Olha aí, elevador, cara. Meu Deus do céu. Eu queria fazer um carro dessa altura. É, viu, aqui. Mas não sofre mais. Nossa, a cabine tá boba. Tá bom, né? Cuidado, bicho. Vai, vai cair. Vai, vai, vai cair. Meu Deus. Sai daí dela. Vai o bigode. Arranca esse bigode. Então, acabou o mistério. Vamos colocar aqui, então, a cabine do Ferrusca nessa nova base. Pra quem não conhece aí o projeto Ferrusca, é um Fusca que a gente fez só por fotos do modelo do Robert Design. É um Fusca foda. Ele tem rodas BBS. Ele tem ali, ou tinha, né? Um motor AP Fusca Cruzado 2.0 do Bora. Targa, né? Ele fica conversível. E ele fica com teto também. Injeção eletrônica da FeuTech. Injeção programável. Freia disco. Esse farol aqui também, ó. Pra vocês terem ideia, ele veio lá de Portugal. Então, assim, esse Fusca tem tudo de mais toque. E aí, o Henrique quis trazer esse projeto pro canal dele. A gente levou um ano e meio pra construir o Ferrusca. Inclusive, o nome é Ferrugem misturado com Fusca. Ferrugem de tão ruim que era esse Fusca. A gente transformou ele. Primeiro foi uma reforma. E depois essa customização aqui, nervosa, com o body kit. Com tudo que vocês estão vendo aqui. É o único Fusca do mundo. Do mundo. Idealizado, né? Através de fotos do Robert Design. Tem outros que não tem o teto conversível. Esse aqui é o único. Que é o sem teto. É automático. Tipo o Porsche, né? Tipo o do Porsche. Inspirado no Porsche. Mas aí você deve estar imaginando. Se esse Fusca é tão top assim, então pra que desmontar? Pessoal, tem dois erros que foi, assim, crucial pra mim. Que condenar o Ferrusca mesmo. Olha só. Problema maior. O motorzão que a gente colocou o 2.0, como eu falei pra vocês. O que é os dois problemas? Um, arrefecimento. Não tava dando certo. Por mais que a gente fez uns dutos de ar. Que foi por aqui, ó. A gente fez uns dutos de ar. Pra entrar lá no motor e refrigerar. Mas não foi suficiente. O motor super aquece facilmente. Olha aí o radiador aqui, né? A gente nem andou no Fusca direito por conta desse motivo. O segundo motivo é o câmbio. Porque a gente alterou o motor pra 2.0, mas o câmbio é original do Fusca. E o que acontece? O câmbio original não aguentou esse baita motorzão. Ele pedia a quinta marcha e como não tinha, não tava aguentando. E por que a gente trocou o câmbio? Porque não cabe. Os outros é transversal. O único que tava certo aqui pro Fusca é o do próprio Fusca. Então a gente falou, ah, vamos tentar. Mas por fim, não deu certo. E pra resolver tudo isso, o Henrique teve a brilhante ideia de arrumar uma base de um Fusca normal, digamos assim. Que seja funcional pra gente colocar a cabine do Ferrusca, que é tão bonita, gente. É um carro muito bonito pra ficar parado. O Henrique quis mudar a ideia de carro pra evento... Projeto. Pra projeto, pra carro... Dia a dia. Dia a dia. Então a gente teve essa ideia de trazer essa nova base original e funcional aí pro Ferrusca, que agora de 2.0 ele vai ser 1.500. O Fusca marrom agora é o Ferrusca? É o Ferrusca. Mas aí você deve estar se perguntando, e o documento? Troca de cabine não é proibido, porque cabine não tem numeração. O que tem numeração é o chassi aqui e o motor. Então o que a gente fez? Fizemos a bisturinha do Fusca marrom e passamos a alteração de cor dele pra amarelo. Então agora o Fusca marrom é amarelo no documento, só que aí fizemos a troca da cabine, que é amarelo. O que não tem nada de errado nisso, a gente foi recebendo auxílio também do nosso despachante. Foi mais uma jogadinha mesmo pra gente conseguir deixar o nosso Ferrusca, na verdade, o nosso Ferrusca no base original. Olha aí. Eu não sei como vocês não suspeitaram, eu achei que o pessoal no último vídeo ia suspeitar com os kits, esses kits é do Ferrusca. Eu acho que o pessoal, os meus seguidores já não é os mesmos do Henrique, só pode ser. Mas o melhor tá por vir, porque agora a gente tirou a cabine do marrom pra colocar o Ferrusca. Ah, não, eu vou contar, vou contar as novidades. O que vai virar o Fusca marrom agora, hein? Mas e o Fusca marrom? Se o Henrique tá com dúvida, tenho certeza que você também tá. Olha só, a cabine dele tá aqui, ó. Tá esperando alguma coisa. O que que tá esperando, Luquinha? Vipa, a água. Luquinha, deu a ideia, vamos fazer um barco. Um barco Fusca, né? A água tem ali, ó, lá, tem de monte, ó. Mas não, dessa vez não, o Fusca marrom vai ser transformado num Fusca Fuscap, que eles chamam. Que é um Fusca com cabine de caçamba, de Kombi, não sei, o que que é aquilo, Henrique? Olha, ele é um... É um Fusca com caçamba. Um Fusca caminhonete, que não existe. É a mesma ideia do Ferrusca, é um projeto que... Só existe no 3D, não existe real. Isso, a gente... E vai ser na base antiga do Ferrusca. Que é a base de projeto. Base de projeto. O Henrique que quis essa ideia aí. Vocês devem estar igual a Nazaré Tedesco aí, com dúvida, porque eu demorei a entender também a ideia do Henrique. Mas aí, a hora que eu entendi, eu abracei a ideia. E me ajudou. E agora eu te entrego o projeto, que já não é mais comigo. Toma, a chave. Obrigado. Os problemas acabaram de passar pra mim. Mas é uma ideia legal, né, André? A gente vai colocar o Ferrusca pra andar, né? Todo um Ferrusca secundicional pra andar, assim, tá excelente. E aquela base ali, muito bonita, motorzão, freio adisco nas quatro rodas, suspensão independente de Fórmula 1, direção e tal. Não é pro dia-a-dia. É top, mas não é pro dia-a-dia. É, isso aqui é bom pra arrancada, track day, essas coisas. Então, é isso que eu quero fazer com ele. Deixar isso aqui pra projeto. E esse aqui, que é um belo carro pro dia-a-dia. Então, esse é o fim do mistério. A gente passou dias estudando, pensando. Principalmente na reação de vocês, porque querendo ou não, é uma coisa bem delicada. Porque o Ferrusca, como eu falei pra vocês, um ano e meio fazendo pra do nada desmontar. Então, a gente teve esse muito cuidado, pensamos com muito carinho. E essa foi a melhor solução que a gente teve pra deixar o Ferrusca funcional pro dia-a-dia. E agora, como eu falei, que eu passo pro Henrique. Então, eu quero convidar todo mundo pra ir acompanhar o final do projeto Ferrusca lá no canal do Henrique. É Henrique Carvalho. E também o projeto Fuscap, que vai ser a transformação do Fusca Marrom em um Fusca Caminhonete. É, o Fusca do resgate da Ana, pra quem acompanhou essa saga inteira dela. A gente buscando o Fusca Marrom lá no City, lá, comprando tudo. Esse Fusca Marrom vai virar o melhor projeto do YouTube. Quem sabe até melhor que esse aqui, né? Isso é uma promessa daquelas, olha só. Então, convido você a ir lá no meu canal Henrique Carvalho e acompanhar essa saga. Tá aqui na descrição o link, primeiro comentário fixado também. Tá facinho de entrar lá ou digitar, né, Henrique Carvalho. É, você vai chegar lá, vai ganhar de brinde um super carro que eu tô terminando de construir. Que é o desbravador, tá ali, ó. Mostra aí lá um pouquinho, né? Ah, ele sabe, o laranjão lá, ó, top. Ah, só pra quem gosta de projeto, que são essas loucuras que a gente faz. Isso aqui foi só um pouco, né, que eu trabalhei aqui com a Dayane. Quem quiser acompanhar, vai lá, beleza? Perrusque, então, voltou aqui ser um Fusca normal, mas essas rodas nesse design do Fusca do Perrusque ficou feio. Nossa, mas ficou feio demais. Mas vai ter troca dessas rodas, vai sair lá no canal do Henrique, por isso que vocês devem ir pra lá. O link tá aqui na descrição, primeiro comentário fixado. Vão lá no canal do Henrique ver, acompanhar esse projeto de Perth, porque tem umas melhorias pra fazer. De última hora estragou aí o câmbio, né, a embreagem. Agora essas rodas aqui tá nada a ver. E eu quero ver esse carro andando lá. Então é isso, acabou o mistério, como eu falei. Espero muito que vocês entendam e gostem dessa nova proposta aqui do Ferrusca. E agora o que vai aparecer aqui no canal, será? Próximo projeto, tenho certeza que vocês vão curtir também. Assista também esse vídeo que tá aparecendo aqui. Até a próxima, valeu!